O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? 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 quando fizemos, e agora são 50 dólares na parte do que fizemos, desde o presidente da república, toda a parte que fizemos, não vou dizer que é importante. O público tem que ter apoio, se estabelecer com a empresa, e não temos o benefício direto para a empresa que fizemos lucro, se você tem que fazer. Se tem a recuperação econômica, a recuperação econômica, vai ter que ser, mas temos que ir para a empresa, também a empresa que fizemos, quando a empresa sofre, as reparações boas estão ficando com a empresa que fizemos, desde 2017 estou agora, quer dizer, que é daí ainda não vai, mas é todo mundo, não é só o trabalho, a pessoa recupera de empresários, quando elas falam para fazer, devem ter atividades, ser a bambina, ser a bambina, seria o bobo, quando elas falam para as companhias, e não posso fazer lucros, aí você vai ter Force, então é o mais bom para ser a empresa, e isso é uma atua, definitivamente. O que é o governo? Obrigado, professor. A gente não tem nada só por causa do projeto de Kekik. E a gente não tem atenção. Então, espero que o governo tenha apoio máximo para o setor privado. Não é melhor ajudar a Cira, ou de contribuir, de acreditando, vai e desenvolvendo a economia no dia a dia. E a gente tem a país dele.